Olá meus amigos São Paulinos e São Paulinas de todo o planeta está no ar mais um vídeo aqui do canal Tiro de Meta trazendo as principais informações do São Paulo Futebol Clube, Mercado da Bola e também outras informações como o novo DM Plus do São Paulo então seja bem-vindo você de qualquer lugar do Brasil ou do exterior e não se esqueça quando nós completarmos aqui 53 mil inscritos teremos o sorteio de uma camisa oficial do São Paulo no oferecimento da Ramos Enterprises então fica ligado que você pode ganhar uma camisa aqui no canal Tiro de Meta Bom, queria falar um pouquinho com vocês aqui da partida de ontem no estádio do Morumbis estive lá junto com a Rádio São Paulo Digital Esportes e também o canal Tiro de Meta na transmissão ao vivo como repórter e pude acompanhar de perto o desempenho do São Paulo Futebol Clube nessa partida que realmente é um outro time, uma outra equipe, parece até um outro campeonato com o técnico Luiz Zubeldia que realmente chegou e convenceu o torcedor São Paulino o Zubeldia literalmente arrumou a casa e está invicto desde que chegou ao São Paulo conquistando a sua primeira vitória aqui no estádio do Morumbis lembrando que todas as outras partidas foram fora de casa e olha, empatou com o Palmeiras no Morumbis, eu era repórter de campo nesse jogo também mas conquistou esta vitória diante de um Fluminense também, vamos dizer que desorganizado bagunçado, Fernando Diniz desequilibrado teve uma treta com o Luciano lá, xingou o Luciano e tal aí o Luciano chamou ele de louco, falou que não é mais jogador dele para ele ficar xingando enfim, os dois perderam amizade, uma treta danada lá no final do primeiro tempo e o São Paulo jogou muito bem na partida, destaque para o Alan Franco que jogou demais Alisson que jogou muito, Igor Vinícius que jogou muito bem também enfim, uma boa partida do São Paulo Futebol Clube no estádio do Morumbis claro, Bobadija também, Damião Bobadija também fez uma excelente partida muitos jogadores jogaram bem, com exceção do Juan, né a gente tenta acreditar no Juan, mas me parece que realmente o Juan ele tem que ser emprestado se ele não for emprestado, vai complicar para o São Paulo Ê Juan, hein eu que tenho que te ajudar, mas você não se ajuda, meu amigo fica difícil, né Bom, nós vamos falar aqui ainda para vocês do Luiz Zubeldia que já entregou uma lista de reforços para o São Paulo Futebol Clube e quais são essas posições nós vamos falar isso para você e também do novo Departamento Médico mas antes, eu preciso falar para vocês aqui da nossa parceira aqui do canal Tiro de Meta é a PagBet na PagBet acertou, está pago só na PagBet você pode fazer aposta a partir de R$ 1,00 depósito via Pix e acertou, recebe na hora sem burocracia, também recebe via Pix e o link vai ficar fixado aqui no primeiro comentário lembrando, se você fizer uma aposta mínima de R$ 20,00 você também concorre a uma camisa oficial do São Paulo aqui no canal Tiro de Meta está tendo jogo ao vivo agora você pode já entrar aqui no site, aqui no link faz uma aposta de R$ 20,00 lá e concorre a uma camisa oficial do São Paulo aqui pelo canal Tiro de Meta ou se você preferir, você pode fazer também uma aposta a partir de R$ 1,00 só que daí não concorre a camisa PagBet acertou, está pago link no primeiro comentário bom, vamos falar agora de Departamento Médico verdade, novo DM Plus do São Paulo é, mas com certeza você está imaginando que esse Departamento Médico do São Paulo é para o setor masculino, mudou alguma coisa, vai melhorar alguma coisa não, é o novo setor integrado de saúde José Douglas da Loura para o futebol feminino e o basquete do Morumbis isso não quer dizer, lógico, obviamente que tem que ter mesmo para todos, né do futebol que envolve o São Paulo Futebol Clube mas até hoje o Departamento Médico do São Paulo ainda deixa, sem dúvida nenhuma algumas dúvidas essa que é a grande verdade a gente não sabe se o problema são os equipamentos se o problema são os profissionais ou o conjunto da obra alguma coisa de errado tem no Departamento Médico do São Paulo e aí vem um camarada da fisioterapia lá do Departamento Médico do São Paulo porque voltou rapidamente o Rodrigo Nestor que tem um biotipo diferente de muitos jogadores histórico de recuperação de lesão sempre foi rápido com o Rodrigo Nestor e aí ele exaltou o tempo que voltou do jogador que foi super rápido pô, me ajuda aí, né entre milhares acertar uma ah, por favor, né bom, vamos falar agora do técnico Luiz Zubeu Dias Zubeu Dias já entregou uma lista de reforços para a diretoria do São Paulo é verdade isso, Emerson? bom, a pessoa que me passou essa informação essa fonte é de extrema confiança e ele já passou sim são jogadores sul-americanos mas além dos jogadores sul-americanos ele passou a principal carência que ele entende no elenco hoje como o Ramos Rodrigues não vai ficar no São Paulo já vai sair do São Paulo ele quer o meia ele quer um lateral esquerdo que ele entende que ele precisa de um lateral um primeiro volante por causa do Pablo Maia que se machucou tá ok e ele também quer mais um atacante já que ele está jogando com dois atacantes ali na linha de frente então ele passou uma lista de possíveis reforços para o São Paulo com alguns jogadores sul-americanos essa informação que eu recebi eu não tenho nomes muitos nomes foram falados por aí mas eu não tenho essa fonte então eu não vou bater na tecla que ele falou nomes e tal e aí o São Paulo também tem interesse todo mundo já sabe não é segredo para ninguém no Alexandro o São Paulo tá de olho no Casimiro o São Paulo monitora a situação do Casimiro também qualquer situação do Casimiro quiser voltar para o Brasil o São Paulo está de olho monitorando qualquer situação do jogador hoje não tem absolutamente nada absolutamente nada há quem diga nos arredores do Morumbis isso ouvi ontem lá no estádio de que o São Paulo já está conversando com alguns jogadores sul-americanos ali em off não sei quais seriam as posições mas que o São Paulo já está ali tentando entender possibilidades de contratações eu não tenho nomes não vou jogar nada ao vento aqui porque realmente não tem se eu soubesse vocês sabem que eu traria para vocês não esquece aí tá de deixar o like se inscrever no canal 53 mil inscritos você pode ganhar uma camisa oficial do São Paulo então se inscreve para você concorrer não esquece de compartilhar comentar tá ok a galera que mais comentar né nos nossos vídeos nos comentários a gente vai escolher entre um ali que vai ganhar essa camisa do São Paulo tá ok link da PagBet aqui ó no primeiro comentário fixado não esquece vai lá e faz a sua aposta também aposta mínima de 20 reais você concorre também a uma camisa do São Paulo oficial se você fizer uma aposta também mínima de 1 real você pode ter a sorte de faturar uma graninha aí beleza um abraço e até a próxima tchau tchau